Eu tenho um amor neste mundo Eu não gosto nem de falar Meu prazer era viver a seu lado Mas houve um desgosto de nos separar Eu tenho um amor neste mundo Eu não gosto nem de falar Meu prazer era viver a seu lado Mas houve um desgosto de nos separar Pedi pra voltar, eu não peço Eu confesso, não vou me humilhar Apesar da minha opinião No meu coração você tem seu lugar Apesar da minha opinião No meu coração você tem seu lugar Pedir pra voltar, eu não peço Eu confesso, não vou me humilhar Apesar da minha opinião No meu coração você tem seu lugar Apesar da minha opinião No meu coração você tem seu lugar Apesar da minha opinião Apesar da minha opinião Apesar da minha opinião No meu coração eu não metric Música 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 Mulher, hoje estás implorando, de joelho até chorando, tu me pede pra voltar. Música 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 Música